Eu agradeço primeiro a Deus, né, e agradeço isso aí que você tá vendo. Eu tenho me dado um pouco de inteligência, eu falo, né, pra ter preservado isso aqui que você tá vendo ali. Você vê, começar logo, não demorar muito. Se demorar um ano, vai gastar dez anos pra recuperar. Se gastar dois anos, vai ser vinte. Agora, tá na crise, né, e o sol, a seca, três anos sem chuva. Então, você vê, juntando uma coisa e outra, né.